Música Salve moçada do Youtube, Sinfone Real na área com mais um gameplay de Battlefield 1 Primeiro gameplay de Shotgun dentro do Battlefield 1 galera, tô aí com a... Caraca maluco, a modelo 10 doce de fábrica, muito boa essa Shotgun Tô matando pra caramba com ela E eu vou dar aqui meu pequeno feedback em relação ao jogo Como vocês sabem, eu não sou um grande analista, não sou um grande crítico, não sou um grande tal Sou um grande bobão né cara, só gosto de jogar e matar e trazer pro Youtube Matar e morrer também né, claro Então olha só, mas meu pequeno feedback do que eu achei do jogo né cara Jogo foda cara, muito legal, muito bacana, muito sensacional É o primeiro game aí de guerra antiga que eu jogo O Sinfone Real não gosta muito de jogo de guerra antiga Se vocês buscarem aqui no canal, né, os vídeos bem antigões mesmo e tal Vocês não vão encontrar nenhum game de guerra antiga Com exceção dos zombies do Black Ops 1 né, que eu postei e tal, acho que um vídeo só se eu não me engano logo no começo do canal Mas assim, em resumo o Sinfone Real não gosta de jogo de guerra antiga Porém, o Battlefield 1, putz cara, me surpreendeu, viu E tá muito bem feito o jogo, tá muito legal, tá muito bacana Eu pensava que não ia ter tantas armas assim Eu pensava que não ia ter tanta variedade de attachments assim Eu pensava que ia ser bem limitado, mas não está bem limitado, está bem bacana, bem sensacional E por mim, se a EA quiser fazer essa pegada do Battlefield, sempre Aliás, se ela quiser continuar, né, manter essa pegada agora do Battlefield 1ª guerra E fazer um Battlefield 2ª guerra, Battlefield, não sei Outras guerras antigas que rolaram aí, menos Guerra Fria, né, porque a Guerra Fria fez só mais ameaças, né Inclusive, estava até rolando um papo no Skype sobre isso E chegamos a esse porém Enfim, cara Gostei muito dessa pegada aí Não sou muito fã, né, de jogo de guerra antiga Porém, gostei muito do Battlefield 1 Um bugzinho ou outro existe, claro Enfim, mas Vão consertar com certeza A gente sabe que a franquia Battlefield tem o seu padrão De qualidade, né A minha única reclamação em relação ao Battlefield 1 Team Deathmatch É a quantidade de jogadores, cara 12 players pra cada lado desses mapões Grandes aí Realmente não rola Né Bom Mas isso aí se resolve com os servidores dedicados alugados Quando liberarem Vão colocar o Team Deathmatch 64 players 400 tickets Ou então até mil tickets, já pensou? Eu queria Tá aí, uma coisa que eu acharia bem interessante nesse Battlefield aqui É Um Team Deathmatch com mil tickets Ou então com 500 tickets Que seja Bora ver como é que a galera vai fazer aí, né Se enrolar Eu vou gostar, com certeza Agora você pode dizer assim, né Pô, Sifone Hell Já que tu Tá aí achando ruim esse lance de Só ter 12 jogadores no Team Deathmatch Com 100 tickets Pô, cara Joga um Conquest Aí é que tá Porque eu não gosto muito de jogo de objetivo, galera Não Eu gosto mais do mata-mata mesmo, entendeu? Eu gosto mais do infantaria Apesar de que eu gosto de brincar de tanque Se vocês procurarem aqui no canal Tem algumas partidas que eu tô jogando de tanque No Battlefield 3, no Battlefield 4 também Mas é coisa rara O lance que eu gosto mesmo é de um Team Deathmatchzão, entendeu? Mata-mata mesmo E sem Sem assim objetivos Até o Domination Pra mim é legal, é bacana Eu me divirto bastante Agora passando o Domination assim pra outros modos Eu realmente não curto Mas é gosto pessoal, galera Enfim É... Eu prefiro mais um Team Deathmatchz mesmo Aliás Até Preferiria Até sonharia Com Battlefield Com uma franquia... Com um game da franquia Battlefield Que tivesse Free For All Então eu vou deixar pra vocês... Deixar pra vocês... Eita, tô gado pra porra Vou dar um bolinho de café aqui pra tirar a gadeira Hum O que é que vocês acham? De um modo Free For All Dentro... Da franquia Battlefield A gente sabe que o Battlefield é focado no Team Player, né cara? Mas de repente Vai que rola um Free For Allzinho Minha opinião é de que ficaria interessante, ó Colocaria um Free For All com... 24 jogadores... 24 jogadores... Um mapa... Razoavelmente grande... Médio... E a galera se mataria... Nesse mapa... Eu acho que funciona... Eu acho que fica bem interessante... Enfim... Deixe abaixo seu comentário qual a sua opinião... O que é que você acha... Se... Faz sentido... Se faz lógica... Se ficaria legal... Se ficaria ruim... Um Free For All... Dentro da franquia... Battlefield... Né? Sendo aqui um pouco nostálgico... E não tão nostálgico assim... Porque até hoje... O Sinfone Hell joga Free For All... É... Fala um pouco de Call of Duty, né? Aliás... Tem um tempão... Que não falamos de Call of Duty... Aqui no canal... Eu lembro que o MW2... Nos servidores dedicados... Da Alta e da Wnet... Tinha aqueles Free For All... Customizados... Com 16 players... Com limite de 150 kills... Era uma delícia, cara... Era uma beleza... Só que era muito caótico, né? Era muito caótico... Não era... Se você... Era aquele cara que gostava de... Girar pelo mar... Pra pegar as suas kills... Né? Fazer jogadas... Bonitas... Assim... É... E passar um longo... Intervalo de tempo... Sem morrer... Cara... Tu tinha que jogar... Muito... Porque... Nascia um cara atrás do outro... Na tua frente... Dos teus lados... Nas tuas costas... Entendeu? E te matava... E geralmente era semi-hardcore... Que era aquele modo que... Você... Tinha... A vida reduzida... A 50%... Só que com o minimapa, né? Tu dita... Com todas as coisas... Só que com a vida reduzida... Era o semi-hardcore... Eu acho que o Fiforol... Não tão caótico... Como aquele... Né? Não... Tão caótico... Como esse que eu citei agora aqui... Dentro do Battlefield... Eu acho que ficaria interessante... Né? Agora... Já que eu falei em minimapa... Também não tem o lance do spot... Dentro do Battlefield 1... Bom... Eu não... Sinceramente... Pra falar a verdade... Eu... Não sou acostumado a jogar... Jogar no minimapa... Aliás... Pra mim... Pra minha sinceridade mesmo... Não faz diferença se tem minimapa ou não... Né? Eu... Eu vou aqui... E tal... Eu vou jogando... Tem... O lance do respawn... Que se você tá aqui... Em um lugar... E tem 3, 4 teammates... Seus, 5... Então... Subtende-se que... Os caras tão nascendo do outro lado do mapa... Enfim... Então... O Sinfone Real não usa minimapa... Pronto... Né? Pode até olhar de vez em quando... Mas... Não faz diferença se tem ou não... Agora... O spot aqui no Battlefield 1... Tá nerfado, cara... Tá nerfado... Porque pra te spotar o cara... Tu tem que... Colocar... A mirinha... Em cima dele... Pode ter 2, 3 caras do lado dele... Mas só vai spotar... Aquele que tu colocou a mira... E apertou... Q... Eu acho que eles podem depois... Lá na frente modificar isso aí... Dar uma bufada... E talvez seja até uma estratégia... Pra dar uma nerfada no minimapa... Também... Pra... Vamos dizer assim... Desacostumar... A galera... A ser tão dependente do minimapa... Né? Como tem no Battlefield 3... O Battlefield 4... A galera é muito dependente... Às vezes é muito independente disso... Acabam se baseando muito por isso... E... Talvez eles queiram desacostumar a galera... A ser tão dependente... Nessa época do Battlefield 1 aí... Nessa época histórica... Eu não tinha um AV... Não tinha silenciador... Então... Enfim... Né cara... Se... Fossem spotar com um tiro... Seria... Ninguém de formiga... Aquele minimapa bem ali do canto... Né? Agora... Uma outra coisa... Tão importante... Quanto o minimapa... Aqui no Battlefield 1... Cara... É ouvir... Os passos... Tá muito preciso... Cara... Ouvir os passos... Aqui no Battlefield 1... Né? O Symphony Real tem um fone da Plantronics... 7.1... E... Mas mesmo com um fonezinho de celular... Você joga... E você ouve todos os passos... Tranquilo... Dos seus teammates... E claro... Dos inimigos que estão se aproximando de você... Não tá muito preciso... Cara... Viu? É só você ficar... Atento... Ficar esperto... Como o Team Def Match... Aí ó... Já vou... Me contar dizer um pouco... Como o Team Def Match aí... Só tem 12 players... Para cada lado... Né? Fica mais fácil ouvir passos... Se tivesse 64 players... Não seria tão fácil assim... Você se confundiria muito... Então... Nesse quesito... É até interessante ter só 12 players... Porém... É... Ainda continuo querendo ainda... Um Team Def Match... Com 64 players... Cara... Mil tickets... Ou até 400... Cara... Pelo amor de Deus... Traga um logo... Electronic Arts... Que eu preciso... Jogar Team Def Match... E... Fazer muitas kills... Para trazer para o meu canal... Hehehehe... Bom... No mais é isso galera... Minha breve análise aí... Análise não né... Mais uma opinião mesmo... Sobre o... Battlefield 1... Gostei muito... Curti muito... E... Eu acho que a partir de... A partir de... Deste ponto em diante... Do... Da nossa jogatina... O canal irá se basear... Nesses dois jogos... Principais aí... Battlefield 1... E... Doom... Né... Os outros... Que podem vir para cá... Vão vir e tal... Claro... Se for... A gente está jogando vários jogos agora... Como vocês sabem... Mas eu acho que... A jogatina principal... Vai se basear nesses dois jogos... Porque enfim... Tá insano pra caramba... Cara... O Doom... Tá insano... Battlefield 1... Tá insano também... Eu joguei aquele módulo lá... Capture o Pombo... Né... Eu vou trazer... Uns gameplays para o canal... Aqui em breve... Para vocês... Fiquem atentos... Né... Vou também fazer algumas... Observações... Sobre algumas coisas... Sobre algumas armas... Pretendo fazer também... Quem sabe aí... Uns guias de combate... Com as shotguns... E com outras armas também... Né... Como vocês sabem... Aquela série que tinha... No Battlefield 4... Guia de combate... Era tudo que englobava... O universo... Do Symphony Hell... Dentro... Do Battlefield 4... Então a gente pode fazer... A mesma coisa também... Que no Battlefield 1... E aí ó... Matei o último cara... E rei o primeiro tiro... E o segundo... Mas o terceiro não escapou... Então é isso galera... Eu vou ficando por aqui... Forte abraço a todos... E uma ótima semana... Valeu... E... Fui-se! E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau.